Vamos pegar aqui, é elevado a x vezes, vamos pegar aqui, ln de 2x ao quadrado mais x. Pergunto para você, esta função, tem que derivar essa função, você consegue, ou lá na sua faculdade, algum exercício, você chegaria e conseguiria resolver esse exercício antes que comecei a gente, antes que você assistia essas lives, você conseguiria iniciar esse exercício? Conseguiria ou não? Responde para mim. Olha só que legal, Quirino Camacho, depois que assinei a Help, resolvo tudo de boa e sou o primeiro da sala a resolver. Aê, Quirino, parabéns. O que a gente está fazendo aqui são resoluções de exercícios, eu vou resolver esse exercício para você passo a passo. Mas quando a gente vai aprender, quando você está aprendendo, você precisa ter um monte de exercício resolvido e também ter um monte de exercício para você praticar. É o que eu chamo de HB, né? Eu coloquei hoje no Instagram. Ora a bunda, você tem que sentar a sua bunda e fazer, certo? Só que esses exercícios, eles têm que estar bem organizados, tem que ter uma metodologia para você fazer esses exercícios. Então, não é qualquer exercício, não quer em qualquer ordem, não é assim que funciona. Assim você não aprende, assim você fica desanimado, assim você desiste. Se eu pegar lá um livro de cálculo e começar, se você pegar um livro de cálculo e começar a fazer os exercícios e estar lá, você vai desanimar, porque ele não tem uma ordem lógica. Agora, quando você pega uma lista como essa aqui, você vai perceber que ela tem uma ordem lógica. Essa ordem serve a ordem do nosso curso. Vai ter lá um monte de exercício de X elevado a alguma coisa, depois vai ter exercício com função trigonométrica, depois vai ter exercício com regra do produto, depois tem exercício com regra do quociente, depois tem exercício com regra da cadeia, depois tem exercício misturado. Tá acompanhando, você assiste o que eu fazendo e tem a lista pra você fazer. Assiste o que eu fazendo e tem a lista pra você fazer. É impossível você não conseguir começar os exercícios da nossa lista. É impossível, não tem como, não tem como. Você tem que ser muito bom pra não conseguir começar a fazer nossa lista. Não, você tem que ser muito bom, mas muito bom mesmo. Muito bom, porque é impossível. Até lá, é tudo muito bem pensado pra você conseguir fazer. Eu resolvo um monte de exercício e falo assim, ó, vai lá pra aqui com esses aqui. E não tem como você não fazer, não tem. Olha só, eu duvido que se eu pegar agora e colocar um outro exercício parecido com esse, você não vai conseguir resolver. E é assim que seu professor deveria fazer lá na sua faculdade. Deveria, desse jeito. Nós fizemos, hoje é terça, quinta, na terça passada, nós falamos sobre regra do produto, certo? E eu disse pra você, quando tem uma multiplicação de X por X, tem multiplicação? Tem. Tem que fiz o primeiro? Tem. Tem que fiz o segundo? Tem. Tem que usar a regra do produto. Então, já sei que eu tenho que usar a regra do produto. Beleza. Qual a derivada usando a regra do produto? Símbolo de derivada é o seguinte. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Identifiquei quem eu tenho que derivar. Por que que eu tô só identificando ao invés de estar derivando? Porque eu vou ter várias derivadas, o negócio é grande, pra não dar rebosteio, pra não dar ruim. Então, eu olho aqui e sei que eu tenho que derivar a elevada a X. Derivada de elevada a X com o próprio elevada a X. E tem que derivar LN de 2X ao quadrado mais X. Aí, pra derivar esse cara aqui, eu vou puxar uma coisinha aqui no canto. Vou chamar esse cara aqui de Y1. Tá bom? Y1. LN de 2X ao quadrado mais X. Por que que eu puxei esse cara no canto? Sabe por quê? Porque não tem na minha tabela a derivada de LN de 2X ao quadrado mais X. Tem na minha tabela? Tem na minha tabela isso aqui, ó. Vou pôr aqui. Aqui. Na minha tabela tem isso aqui, ó. Derivada de LN de 2X. Onde deveria ter X, tem muito mais que X. Concorda comigo ou não? Concorda? Onde deveria ter X, tem muito mais que X. Tem que usar a canção de 6. É um simples. Transforma numa função que eu conheço. LN de U. Mais quem é U? Consegue tirar o QR code por enquanto já. Mais quem é U? U é 2X ao quadrado mais X. Derivo esse lado. Derivada de LN de alguma coisa, 1 sobre alguma coisa. 1 sobre U. Mais quem é U? 2X ao quadrado mais X. Derivo o outro lado. Qual a derivada de 2X ao quadrado? Tomo 2, 2 vezes 2, 4. Mantenho X e tiro o expoente. Expoente 2 menos 1 dá 1. Derivada de X é 1. Agora eu multiplico um pelo outro. 4X mais 1 vezes 1 sobre isso aqui, certo? Então quando eu multiplicar um pelo outro aqui, vai ficar 4X mais 1 sobre 2X ao quadrado mais X. Isso aqui é a derivada desta função? Não. Isto aqui é a derivada só do meu LN de 2X ao quadrado mais X. É só desse Y1. Só dele. Tudo bem. É só substituí-la agora. Vamos para a resposta. Vamos para a resposta. Vou colocar em azul. Azul. Qual vai ser a derivada dessa função então? Derivada de elevada a X? E elevada a X. Vezes LN de 2X ao quadrado mais X. Mais elevada a X. Vezes a derivada do meu Y1. Qual é a derivada do meu Y1? 4X mais 1 sobre 2X ao quadrado mais X. Vou pôr parênteses aqui. Uma salva de palmas para você. E aí E aí E aí E aí E aí